As turmas de primeiro ano do ensino médio das escolas da rede pública estadual de ensino passaram a aderir ao novo ensino médio neste ano de 2022, que propõe uma reforma nas matrizes curriculares de referência das escolas de ensino médio. A principal ação promovida pelo NEM é a ampliação da carga horária que passará para 3 mil horas, sendo desenvolvida mil horas por ano a partir de 2022. Outras grandes modificações serão efetuadas, como a implementação da Base Nacional Comum Curricular, constituindo-se nas competências e habilidades por área do conhecimento a serem garantidas no desenvolvimento desta etapa de ensino aos estudantes de todo o país. Será possível a escolha de itinerários formativos que consistem em caminhos diferentes ofertados pelas escolas aos estudantes do ensino médio, que a partir de agora poderão escolher algumas unidades curriculares para cursar que estejam mais alinhadas com o seu projeto de vida. Haverá também a possibilidade dos estudantes cursarem itinerários de educação profissional e técnica no ensino médio regular. Nas escolas estaduais de ensino médio de Rondônia, durante os três anos de formação no ensino médio, os estudantes podem optar na escolha de itinerários formativos.